Quando a gente fala em rolamento, uma dúvida muito grande no meio de manutenção, seja o mecânico, seja o técnico, seja o engenheiro, o supervisor, em relação à designação de rolamentos, aqueles números que nós vemos, que nós vimos quando a gente pega um rolamento. Você pega lá a caixinha do rolamento e tem lá os vários números. Então, o que significa esses números? Aqui está simples de entender. Quando você tem lá cinco números, por exemplo, que muitas vezes acontece, algumas é omitido, o segundo número vai dar largura. O primeiro número vai representar para você o tipo de rolamento. Como assim o tipo? O tipo de rolamento vai nos dizer sobre a forma construtiva desse rolamento. Se é um rolamento rígido de esfera, se é um rolamento autocompensador de rolos, se é um rolamento cônico. Então, nós vamos entender isso aí pelo número que vai indicar esse primeiro número aqui da série. O segundo número nos indica a largura. Então, quanto maior esse número, o segundo número, teoricamente, é maior a largura do rolamento. E também tende a ser o diâmetro externo também maior. E nós temos aqui os dois últimos números que são simbologia de furo. Esses dois últimos, geralmente, o pessoal, eles guardam mais. Como que eu sei o diâmetro interno de um rolamento? Qual é o diâmetro lá do eixo? Obviamente, desprezando nesse momento as tolerâncias. Vai ser os dois últimos números, né? Serão multiplicados por cinco. Aí eu vou ter o número do diâmetro interno. Aqui são o número um. O primeiro número, o número não. O primeiro número da série, que é a designação de rolamentos. Tipo de rolamento. Quando eu venho aqui, por exemplo, simbologia do tipo de rolamento. Primeiro número. Eu vou ter aqui várias opções. Suponhamos que esse primeiro número aqui, ó, seja o número dois. Aí, opa, aqui o tipo de rolamento é esse. Eu vou vir aqui, número dois. Pode ser um rolamento alto compensador de rolos. Pode ser um rolamento axial ali, tá? Ah, vem o número seis. Vai ser um rolamento rígido de esferas, né? E aí, quando eu tenho o rolamento... Aqui não veio seis. Vem um rolamento N, N, U. Então, opa, outro tipo de rolamento. E, geralmente, ele vem com outros números após esse primeiro. Que vão indicar também o quê? Simbologia de largura. Simbologia do diântro externo, tá? Então, ah, eu quero saber qual o tipo de rolamento que é. Vê o primeiro número, qual começou. Consulta a tabelinha. E aí, você consegue saber qual o tipo de rolamento, né? O desenho construtivo dele. Neste... De acordo com a designação do rolamento que você trata tanto. Ah, rolamento de motor. Geralmente, o rolamento motor. A grande maioria, você vai encontrar lá rolamento... Sei lá, 6310, 6312, 6213, 60, alguma coisa. São rolamentos o quê? Rígido de uma carreira de esferas, né? Ah, eu tenho lá mancais de transportadores de correia. Mancais que usam rolamentos autocompensadores de rosa. Geralmente, vai estar aqui. 22 alguma coisa, 23 alguma coisa. Vai estar na série do inicial 2. Beleza? Então, isso aqui são as características e como nós encontramos esse primeiro número. Aí, os dois últimos números, como eu disse, todo mundo guarda. Pô, pega os dois últimos e multiplica por 5. Muita gente sabe dessa regrinha. Aí, você tem o diâmetro interno do rolamento. Então, essa é a primeira regra. Você vai pegar o final. Vamos falar que nós temos aqui um rolamento 6310. Então, o 10 vezes 5, 50. Então, o diâmetro interno desse rolamento é 50 milímetros. 6315. Então, 15 vezes 5. 15 vezes 5, 65 é o diâmetro interno. Ah, um 63... Sei lá. 6318. Vai lá. 18, 18, 36. 72, 90. 90 milímetros vai ser o diâmetro interno desse rolamento. Porém, essa regra não é geral. Ela tem algumas exceções. Tchau, 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 tchau. Obrigado.